Há um mês, a Record TV Goiás mostrou a história da Mariana. Ela tem só três aninhos e sofre de uma síndrome rara. E hoje, quem teve o prazer de vir conhecer pessoalmente a história da Mariana, fui eu. Eu tô aqui com a Mirene e a Mariana, tão linda que eu já amei conhecer. E nós viemos ver e mostrar o que aconteceu na vida da Mariana, na vida da Mirene, depois que a primeira matéria foi ao ar aqui na Record TV. Mirene, tudo bem? Mudou alguma coisa depois que o meu colega Douglas veio aqui, depois que nós mostramos e contamos a história da Mariana na TV? Mudou sim, Cristal. A população goiânia tem nos ajudado. Praticamente, nós já conseguimos uma prótese, né? Já temos 93 mil e 200 já na conta, mas aí a gente ainda precisa de um restante, né? Que é pra concluir a compra da outra prótese. A Mariana, ela precisa usar duas próteses, né? E o dinheiro de uma você já conseguiu. Então a gente precisa do dinheiro da outra prótese pra que seja realizada uma única cirurgia pra colocação das duas próteses, é isso? É isso mesmo. Agora vamos explicar direitinho aqui. O que a Mariana tem, que as próteses são essas, Mirene? O que a Mariana precisa? A Mariana tem síndromes múltiplas e uma delas é a síndrome de G1, que precisa colocar essas próteses pra que ela consiga respirar melhor. As costelinhas, ao invés de crescer pra fora, normal, cresce pra dentro, asfixiando assim os órgãos. E é por esse motivo que tem que estar colocando as próteses, né? Então, pro pessoal de casa entender, assim como eu fiz um desenho aqui na minha cabeça, pra gente entender, as costelas da Mariana, elas não expandem, então os órgãos não têm espaço pra crescerem. E essas próteses seriam pra isso, pra ajudar a expandir e os órgãos crescerem normalmente. Exatamente. E aí a Mirene tava me contando o seguinte, quando ela conseguir, porque ela vai conseguir colocar as duas próteses, de seis em seis meses, a Mariana precisa passar por uma cirurgia pra que as próteses sejam realocadas, vamos dizer assim, né? Sejam realocadas dentro do corpinho dela. Exatamente. Essas próteses, ela vem com um espaçador. E nesse espaçador, de seis em seis meses, tem que abrir pra acompanhar o crescimento dos órgãos. A Mariana tá com três anos e essa cirurgia vai ser feita até os dez anos? Até os dez anos. Depois vai colocar outra próteses, que é a juvenil, que também vem com a mesma situação, de alargador. Até a faixa dos dezesseis anos, que troca pela última, que é a de adulto. Mirene, me explica aqui, o que a Mariana sente? O que essa síndrome causa na Mariana? A Mariana começou a ficar com falta de ar, começou a limitar as brincadeiras. De duas semanas pra cá, começou a agravar mais um pouco. Ela começou a sentir mais falta de ar, ter crises, né? Ela para, a boquinha fica branquinha, ela sente cansaço, ela pede pra deitar. Então, ela já tá... Ela já tá sentindo? Já tá sentindo, já. E se ela não conseguir essa próteses, se ela não colocar essas, caso ela vai conseguir, caso ela não colocasse essas próteses, o que pode acontecer com a Mariana? Ela não vai resistir. Ela não vai resistir, porque aperta muito. E isso é de uma hora pra outra. Não tem como a gente evitar o crescimento e saber o momento certo, né? Que a gente tem que intervir. Então, quanto mais rápido a gente conseguir, melhor vai ser pra ela. E aí, o que que acontece? Tem um médico lá em São Paulo, porque essa cirurgia, esse tratamento, vamos dizer assim, ele é feito só em São Paulo e em Curitiba. E vocês conseguiram um médico em São Paulo, né? Pra fazer esse tratamento da Mariana, que, inclusive, ele cobra um preço mais em conta de vocês. Sim, ele atende a gente, né? De uma vez por ano a gente tá vendo, fazendo esse acompanhamento, até que chegou nesse momento, né? De ele falar, mãe, realmente agora a gente tem que fazer a cirurgia na Mariana. E ela tem outra síndrome, que você tá me falando? Sim, ela tem a síndrome de Golden Ar, que provoca surdez e cegueira. E como que tá a audição e a visão da Mariana? Tá tudo bem, tá sendo acompanhada, né? No Saracubixeque, em Brasília. A visão, graças a Deus, tá tranquila, só que um ouvidinho é 50% só de audição. Cadê o pai da Mariana? O pai da Mariana, com oito meses, quando ele descobriu, né? A situação, ele não aguentou a pressão, ele não tá com a gente mais e tá desempregado no momento também. E, segundo ele, não pode ajudar a gente a passar por essa situação junto conosco no momento. E a Mariana sente falta do pai? Sente. E como que fica a Mirene, mãe, com toda essa pressão de ver uma filha que precisa de um tratamento caro, precisa de coisas caras e tá ali vendo que aos poucos vai conseguir, mas ainda não conseguiu. Como que fica a mãe, Mirena? A mãe, tem dia que se apega, eu olho pra elas, que é ela e a Mirene, e eu vejo que eu tenho que ser forte, Cristal. Eu vejo que eu tenho que dar tudo de mim, até o que eu não tenho. Tem dia que eu caio, sim, tem dia que eu fico triste, mas eu pego com Deus. Eu me apoio em Deus pra conseguir tá levando, continuar fazendo meu papel, minha missão de mãe com elas. Desistir jamais, 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 tudo por elas. Mirene, dentre tantas pessoas que têm te ajudado, né, pessoas boas, tem uma pessoa, aliás, uma equipe, né, que está com você desde o início, que, aliás, foi quem deu o pontapé inicial nessa campanha pra ajudar a Mariana. Vamos levantar aqui, chega pra cá, comandante, chega aqui pertinho da gente, faça o microfone aqui pro comandante, ele tá de luva. Um trabalho tão difícil, né, um trabalho árduo, às vezes ganhando porrada daqui, elogios dali, e aí a gente pode ver que não é só fazer patrulhamento, não é só fazer prisões, não é só mexer com bandidos, é também pegar o lado humano da polícia, vamos dizer assim, de toda a polícia, vou colocar toda a corporação, e poder fazer o bem. Como que é pro senhor ver isso e ver, ainda mais, os resultados? Olha, é muito, muito gratificante, né, nós fazemos, como você disse, o trabalho ostensivo, policiamentos, prisões, cuidamos da nossa cidade, do povo, mas cuidar do povo é muito mais do que estar levando bandido pra ser preso e dando segurança pra população. Primeira fase da campanha completa, mas nós precisamos, como nós dissemos pra mãe, nós só vamos estar sossegados com o coração em paz quando a Mariana entrar pra sala de cirurgia pra colocar essas próteses. Eu queria pedir à população goiana que nos ajudasse, que abraçasse essa causa junto comigo, junto com toda a equipe, junto com todo mundo que tá torcendo pela Mariana. Me ajudem a salvar a vida da Mariana, gente. Qualquer doação, seja 50 centavos, 1 real, vindo de coração, vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E vai salvar a vida da Mariana. Seria o meu presente do Dia das Mães. Seria um presente pra vida, né, Mirene? Sim. Sim, a vida, né, pela vida da Mariana. Pra que ela tenha qualidade de vida e, pelo menos, seja uma criança, né, com oportunidade de ter um futuro, que é que toda mãe sonha, né, que os filhos tenham oportunidade de crescer, brincar, né, sem sentir tanta dor. Sim, a vida, né, sem sentir tanta dor.